Hoje estamos chegando quase a conclusão do tempo do advento, celebramos a missa do dia 23 de dezembro, portanto quase concluindo a nossa preparação imediata para o Natal e a liturgia nos apresenta no evangelho o nascimento de São João Batista. O Natal de São João Batista. E esse Natal de São João Batista é cheio de significado. Já na primeira leitura que é da profecia de Malaquias, um trecho lindíssimo da profecia, Deus diz, eis que envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, ou seja, Cristo, que tentais encontrar e o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz Yavet Sevaot, o senhor dos exércitos. E quem pode fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, como o sabão dos lavandeiros. Estará postos para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Davi, os filhos de Levi, ou seja, um povo sacerdotal. E os refinará como ouro e como prata, tirando as escórias, tirando as impurezas. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao senhor. Então, será aceitável ao senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Essa é a missão do Messias. Ele vem para remover o pecado. E removendo o pecado, oferecer o sacrifício perfeito, para que nós, associados ao seu sacrifício, possamos ser aceitáveis diante de Deus, como uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal. É por isso que é necessário que venha o precursor, alguém que prepara o caminho do senhor. Este mensageiro que vem à sua frente, como um arauto que prepara o seu caminho. O evangelho nos diz que quando completou-se o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Essa palavra é importante, porque ela vai aparecer novamente aqui. Ouviram dizer como o senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Misericórdia, alegria. A misericórdia produz alegria. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. João significa misericordioso, gracioso, piedoso. Ele não vai levar o nome do seu pai, que é um sacerdote do Velho Testamento, que carrega em si a lei de Moisés. Ele é algo novo. Ele abre as portas do Novo Testamento. E se o Velho Testamento foi o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da misericórdia, do perdão, da graça. Que se derrama generosamente sobre aqueles que se arrependem. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. De fato, é um novo nome, assim como o Novo é o Testamento. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Porque a linguagem do Velho Testamento é toda ela constituída de sinais. Nós estamos falando de prefigurações. Estamos falando do Velho Testamento, de imagens, tipos, que apontam para o Messias. Eles falam com os sinais, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu. Assim como Deus havia escrito na tábua dos mandamentos, a lei. Isaías, ou melhor, Zacarias, escreveu na tábua. João é o seu nome. Piedoso é o seu nome. Misericordioso é o seu nome. Como diz Paulo, na carta aos Efésios. Debaixo da lei, Deus colocou todos sob pecado, para poder usar de misericórdia para com todos. Ele colocou pela lei a culpa, para que nós nos arrependêssemos. Para que pela sua graça nós encontrássemos nele misericórdia. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. A misericórdia produz alegria, louvor, exultação. Ele começa a glorificar a Deus. O Velho Testamento mudo, dá lugar à palavra. No novo testamento, que pela sua lógica, pela sua eloquência, pela sua sabedoria. Nos traz a luz, a fim de que não mais tropecemos. Todos os vizinhos ficaram com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando. O que virá a ser este menino? Como se dissessem. Este menino tem futuro. Este menino traz consigo um mistério. O Evangelho se conclui dizendo, de fato, a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. O estava conduzindo. No final da primeira leitura, o profeta Malaquias diz. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o dia do Senhor. Dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos. E o coração dos filhos para seus pais. Para que eu não intervenha. Feindo de maldição a vossa terra. Um versículo antes. Zacarias faz menção a Moisés. Faz menção, portanto, a lei. Referindo-se a Moisés como o custódio da lei. Aquele que lembra aos homens a lei. Ou seja. Moisés. é capaz de escrever nas tábuas de pedra. É capaz de encerrar todos os homens debaixo da desobediência. Mas só o profeta é capaz de converter o coração. É a missão do profeta. Tipificado em Elias. A de converter o coração. O coração. Para que esse coração se converta. Ele diz. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o dia do Senhor. Dia grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ou seja, o coração do Velho Testamento ao Novo Testamento. É ele que virá para fazer com que esse coração endurecido, petrificado, comece a dissolver-se. Comece a tornar-se, segundo o profeta Jeremias, um coração de carne. Um coração maleável. Um coração no qual Deus possa exercer toda a sua condução. A sua moldagem. Mas não apenas isso. Ele vem para converter o coração dos filhos aos pais. Porque quando nós, no tempo da graça, lemos o Velho Testamento, nele encontramos a prefiguração de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, esses dois textos nos falam da necessidade de que o nosso coração esteja verdadeiramente preparado para o Natal do Senhor. O nosso coração preparado para aquele que vem para tirar o pecado do nosso coração. É por isso que João, o misericordioso, o piedoso, é aquele que chega com uma pregação que leva ao arrependimento, que leva a quebrarmos o nosso espírito, a pulverizarmos o nosso coração, que nos leva a isso que nós chamamos de contrição. João, vem para quebrar o nosso coração, a fim de que nós possamos acolher a palavra e exultarmos de alegria. Renovemos o nosso arrependimento. Saímos de toda posição de orgulho, coloquemos-nos como necessitados da graça de Deus. Vejamos-nos como exilados, que necessitam que o Senhor volte ao seu templo, que o dominador regresse para o monte santo. Vejamos-nos nós como almas que necessitam quebrar-se, arrependendo-se diante de Deus, enxergando a realidade do Messias como a única resposta para a nossa necessidade de salvação. E assim nós nos associaremos aos homens e mulheres de todas as gerações que precederam a vinda do grande Emmanuel. Nós nos veremos necessitados do seu socorro. E diremos, usque quodomine, até quando, Senhor? Nós precisamos de Ti. Somente a Tua morte pode retirar de nós os nossos pecados. Somente o Teu sacrifício, a Tua encarnação redentora, somente o Teu esvaziamento, ao encarnar-se para morrer em nosso lugar, pode remover as escórias do nosso caráter, a fim de que nós sejamos um povo sacerdotal, que a nossa vida seja-lhe agradável e possa ser um culto à Sua honra. Sem Ele somos detestáveis. Mas por Ele, com Ele e nele, nós nos tornamos uma oblação não apenas aceitável aos olhos do Senhor, mas uma oblação verdadeiramente pura. Aqueçamos as nossas almas e esperemos com grande confiança a renovação do nascimento do Senhor que traz para nós a renovação do nosso desejo de sermos mais e mais impregnados de quem Ele é.